Falo de uma decisão do governo federal em antecipar o 13º salário para os beneficiários do INSS. A gente tem até uma tabelinha aqui para mostrar para vocês, para que vocês possam entender quem de fato vai receber o 13º salário antecipado. Já mostro aqui para vocês. Veja só. O 13º salário dos aposentados. O normal é pagar o 13º no segundo semestre, mas foi antecipado. Como serão os pagamentos? Preste atenção. De 24 de abril a 7 de junho para quem recebe até um salário mínimo. De 2 de maio a 7 de junho para quem recebe mais de um salário mínimo. Quem tem direito de receber o 13º antecipado? Aposentados. Aqueles que recebem auxílio incapacidade, auxílio acidente, pensão por morte e auxílio reclusão. Todos serão beneficiados com a antecipação do 13º salário por parte do INSS. Esse anúncio foi feito ontem pelo governo federal e com isso mais dinheiro será injetado na economia brasileira. É uma excelente notícia porque primeiro semestre já serve também para dar uma incrementada nas contas do comércio que sempre é beneficiado com esse tipo de antecipação. Uma excelente notícia para os aposentados. E assim, com esta excelente notícia, a gente começa o programa.